E olha só com quem eu tô aqui, Samsung Galaxy J8, um smartphone que tem processador Snapdragon 450, 4GB de RAM, 64GB de armazenamento interno e foi lançado pela Samsung por nada mais nada menos que R$ 1.899, pelo amor de Deus, processador Snapdragon 450 por quase R$ 2.000, velho, tá de brincadeira né Samsung? Mas muita gente tá curioso pra saber se esse processador, se essas configurações aqui é suficiente pra rodar jogos pesados. E qual é o jogo que eu sou mais profissional, qual é o jogo que eu sou mais top? PUBG, vocês sabem, vocês que acompanham o canal aqui, é, eu sei que vocês sabem que eu não sei jogar, mas o importante é mostrar o jogo rodando, mostrar pra ver se tá fluido, se tá travando, se tá apresentando legs e a resolução com que ele consegue rodar, tudo bem? Então, vou testar PUBG no J8. Lembrando a você que ainda não é inscrito no canal, pra se inscrever, ativar o sininho pra receber notificações sobre os novos vídeos, clicar no gostei, já clica agora, já clica agora, porque senão depois você esquece, beleza? Vamos lá, vamos pra jogatina. Bom, já estamos aqui com o J8, uma coisa chata é que a saída de áudio dele é aqui cara, é na lateral, então ó, a pegada do jogo aqui, ó, onde você bota os dedos, é justamente onde vai tapar o áudio cara, então isso é um pouco desconfortável, se inverter dá no mesmo, ó, acaba tapando cara, e ainda o dedo de baixo aqui ainda fica pegando nos botões de volume, então ponto negativo pra essa saída de áudio, pra quem gosta de jogar. Vamos ver aqui os gráficos, né, lembrando que a tela dele é apenas HD, hein, a tela do J8 é apenas HD, e o máximo que ele consegue rodar aqui é em balanceado, ó, HD já não joga, é em qualidade média, ou no suave, em alta, que eu prefiro botar no suave, em alta, porque dá um, pelo menos, eu acho que fica mais fluido o jogo, né, sem engasgar tanto. E olha só o bonequinho rodando de boa aqui, vamos selecionar aqui essa, deixa essa fase mesmo aqui, é só pra teste mesmo, vamos começar um jogo, uma partida rapidinha aqui, pra mostrar a vocês como é que se comportam os gráficos, a velocidade de processamento, entre outros detalhes. Vocês vão prestando atenção aí, o áudio infelizmente vai ficar prejudicado, porque meu dedo, ó, vai ficar aqui, ó, vai ficar tapando a saída de áudio. Já estamos aqui no avião, olha só, volume máximo, até então tá de boa, tá de boa, vamos pular, vamos esperar pra pular. Vamos lá, vamos pular aqui, vamos ver como é que esse mapa renderiza, vamos cair ali num lugar estratégico pra matar pelo menos uns 5 já de uma vez só, hein. Olha só, o mapa não tá renderizando bem, como vocês podem ver agora que tá aparecendo, as casinhas lá embaixo, o telhado. Então o processador, como eu falei no começo, é básico, é um processador básico, mais que vai conseguir rodar, pelo que eu tô vendo aqui. Opa, 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 tiro, hein. Escutei tiro, vamos pra cima, vamos pra cima, que aqui, aqui não tem medo de nada não. Opa, já estamos me atingindo aqui, hein. Calma lá, garoto, quem é, quem é? Apareça, apareça, bora. Pô, eu acho que tem alguém nessa casa aqui, mano. Aqui, ó. Ihuuu, pagaceira, menino. As caras vão dizer, é bote, isso aí é bota, é bote o que, rapaz? É bote mesmo, é bote bala nele, tá umas horas. Opa, opa, opa. Tem alguma aliante aqui, hein. Opa, opa, opa. Cadê, cadê? Caraca, velho. Os caras tão espertos, hein, mano. Olha os tiros, olha os tiros, olha os tiros. Tomar um remedinho aqui, maluco, senão eu vou pro caixão ligeiro. Vai, vem. Hum, safado. Demorou, hein. Tava escondido, rapaz. Tava escondidinho em algum lugar por aqui. E eu sabia que ele pegava. Opa, opa, opa. Ai, caramba. Sai, 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 sai. Uhuuu. Caraca, velho. Vem, vem, vem. Ai, caramba. Eu tô quase morro agora, velho. Agora eu quase me lasco. Vem cá, só mais essa aqui. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É isso, garoto. Vem cá, vem. Vem cá, vem cá, vem cá, rapaz. Ih, menino. Olha, deu uma engasgadazinha de nada ali, hein. Isso ali numa troca de bala, não é troca de tiro. O caba se lasca. Mas tá bem, velho. Mas tá bem mesmo. Vocês viram lá que eu botei na qualidade suave lá. Ficou de boa. É, pessoal. Vou ter que finalizar a partida por aqui, porque os caba estão tudo com medo de mim. Sabendo que eu sou de caba robó, Pernambuco, tá ligado, né? Os caba tudo some. Não fica um, nem pra contar a história. Tem ninguém, velho. Tem ninguém. Tô sozinho aqui no mapa, eu acho. Só tem 22 cabas, tudo escondido debaixo dos buracos aí, igual os amovilados. Então eu vou ter que encerrar o jogo por aqui, porque o bateria da quebra vai descarregar, rapaz. Como vocês viram aí, né? Até consegue rodar. Não é aquela coisa maravilhosa, incrível, mas tá pra rodar. Então se você tá interessado, se você tá pensando em comprar o Samsung Galaxy J8, você vai sim conseguir jogar, rodar os jogos nele, mas vai pecar um pouquinho em alguns aspectos, em algumas configurações que não vai dar pra você ativar a textura, né? Aquela coisa maravilhosa. Mas o importante é que conseguiu, conseguiu. Beleza? Então, valeu, forte abraço e tchau!